Qual é o desafio para você administrar o pilar do conhecer? É justamente, se você fizer um quadro como esse, esse é um exemplo de uma forma de como você pode administrar o conhecimento da sua equipe, o seu individual ou da sua empresa como um todo, mas a questão aqui é colocar de uma forma organizada os saberes que estão envolvidos e são necessários para o sucesso do seu negócio. Cada coluna dessa seria uma área de conhecimento necessária para o seu negócio e cada linha você coloca, normalmente a gente coloca aí cinco níveis, que seriam aí cinco níveis de profundidade que seriam necessários para você conhecer. Então é disso que fala o pilar do conhecer. O desafio do século XXI, muitas colunas, a gente tem disponível várias informações e a todo momento e cada vez mais inclusive isso vai gerar um pouco de ansiedade, por conta da gente também querer cada dia acrescentar uma nova coluna no nosso conhecimento e à medida que a gente acrescenta colunas, a gente vai deixando o nível um pouco mais raso, a gente não consegue se aprofundar em determinadas áreas. Então, você gerenciar o conhecer, gerenciar o conhecimento, é justamente fazer o balanço necessário. Então se você estiver falando de uma empresa, qual é o balanço necessário para o sucesso do negócio? Se você estiver falando de uma pessoa, também qual é o balanço necessário para a satisfação pessoal, para a realização pessoal? Quando você fala de uma pessoa, você acrescenta então nas colunas alguns conhecimentos não só necessários para o trabalho, você acrescenta conhecimentos de um hobby, por exemplo. Então, eu sou engenheiro, mas eu gostaria de tocar um instrumento, eu gostaria de praticar determinado esporte, ou eu gostaria de conhecer alguma outra área que não faz parte da minha profissão ou da minha atividade principal e às vezes você não consegue gerenciar. Então, o desafio é o mesmo e é disso exatamente que fala o pilar do conhecer. O que a gente recomenda para qualquer equipe, falando então em termos de negócios? Precisa ter, não importa a área técnica, que logicamente na área técnica você vai precisar ter um conhecimento bastante profundo, todos da sua equipe precisam conhecer, por exemplo, gerência de projetos, de alguma forma, saber planejar, saber organizar. Todos precisam ter conhecimento de relacionamento, relacionamentos. Então, existem várias formas de fazer esse quadro, isso não é a única forma. Então, por exemplo, às vezes, se você já tem o domínio completo, você tem um quadradinho aqui específico, que você identificou uma falha, falta alguém ou a pessoa não tem, essa pessoa que está trabalhando nessa linha e nessa coluna não tem exatamente o nível necessário, então as pessoas aí me contratam específico para fazer, olha, preciso de um treinamento, de um curso aqui para aprofundar o conhecimento em uma área específica. Eu trabalho com a área de gerência de projetos, então é comum que as empresas tenham, sim, essa organização. Se você não tem, eu recomendo que tenha, e eu também posso ajudar nessa questão também. E aí, no portfólio da 8, o que a gente coloca é que essas áreas que são necessárias e básicas para qualquer negócio, a gente está trabalhando para oferecer também. Então, e aí isso vai ter a ver com os outros pilares, que é lógico, né? Aqui você vai ter que ter conhecimento de convivência, que vai influir trabalho em equipe, liderança e motivação de pessoas. Tem uma área que é do autoconhecimento, então, que é o pilar do ser. As pessoas também precisam, né? Se conhecer, saber quais são suas forças, quais são suas fraquezas, desenvolver autocontrole, autodeterminação, automotivação. O líder vai precisar muito do autoconhecimento para poder ser um bom líder. Então, a gente acrescenta também, e veja que liderança, né? Precisa, todos da sua empresa, a gente recomenda que todos da sua empresa tenham algum nível. É lógico que você vai escolher níveis diferentes de acordo com as pessoas que você coloque aí. Então, é assim como a gente recomenda que seja feita a gerência do conhecimento, tá bom? Não importa o tamanho da sua empresa, isso pode ser feito também individualmente, tá bom? Isso é uma questão de você vencer os desafios e continuar aprendendo para o resto da vida. Conhecimento interessante aqui, necessário, também bastante importante, é gerenciamento de tempo. O gerenciamento de tempo vai permitir que você reserve tempo justamente para se aprofundar nas áreas que você escolheu e também acrescentar uma área nova e poder também reservar tempo para pesquisar quais são as novas áreas que vão aparecendo e que você gostaria de incluir no seu quadro de conhecimentos. É bastante interessante o que acontece com esse pilar do conhecer ultimamente. Tem algumas pessoas que têm sim a habilidade de rapidamente identificar uma nova informação, uma nova área, se aprofundar o suficiente a ponto de poder passar a compartilhar conhecimento. e tem muita gente boa no mercado que você vê que estão fornecendo cursos de novas áreas, principalmente na área de tecnologia, sempre aparece uma ferramenta nova ou uma função nova. Então, tem muita gente que rapidamente se apropria de um conhecimento e essa é uma habilidade fantástica. Então, esse é um exemplo de um bom uso do gerenciamento do conhecimento, inclusive que reverte como resultado financeiro para as pessoas. Agora, um efeito colateral do gerenciamento do conhecimento. Se você imaginar uma pessoa que conhece muito de uma área somente, existe uma tendência, e isso acontece em todas as áreas, das pessoas considerarem que porque essa pessoa é um especialista em uma área, automaticamente ela é especialista em outra. Então, às vezes você vê que em alguns eventos, por exemplo, são convidadas pessoas para debaterem temas, mas elas são especialistas em áreas diferentes. Então, é comum se chamar um artista ou se chamar um especialista num esporte. Normalmente se chamam celebridades que são conhecidas, mas aí para debater um assunto político, um assunto econômico, e isso é um erro bastante comum e visível aí na mídia, mas esse erro acontece também internamente, pode acontecer com você ou na sua equipe. Uma pessoa muito boa tecnicamente, frequentemente essas pessoas são convidadas a assumirem cargos de liderança, por exemplo, e aí só depois que você descobre que faltou um pouquinho, acrescentar uma área ou outra e colocar um nível razoável de preparação antes de colocar ela numa situação um pouco difícil se ela não estiver preparada. Às vezes uma pessoa que se destaca numa área técnica também é chamada por uma área de vendas, por exemplo. E aí faltaram algumas habilidades e é ruim quando você descobre tarde demais. Então, não é difícil você desenvolver novas habilidades. A questão é o timing. Eu costumo dizer que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Gerenciando o conhecimento e visualizando novas áreas para desenvolver a sua equipe, você vai permitir que essas pessoas estejam preparadas e que elas tenham a sorte de aproveitar as oportunidades que seguramente vão aparecer. E essa é uma forma de você também atrair e manter os talentos para dentro da sua empresa. Acompanhe com a gente, continue assistindo esta série quando eu estou cobrindo os quatro pilares da educação. Bem-vindo a oito!